São Paulo, terra da garoa, carro importado, kit diferente, aqui o tempo voa, pega a visão É os menino do carro importado, os trajes diferentes, várias tato no corpo, várias mina no pente Faz banjo do dinheiro, luxo e poder, recalque não entende, de onde vem o dinheiro, diamante e corrente Por onde nós passa nós sempre bolados, bico fica doido, se não dá de evoco Noi estádio é o dia e oito, vai cortando de giro na nave, a novinha vai passar mal E se a inveja bater, noi vai passar no grau Kiki Silva e Beluca no pulso, mais seguido do Facebook A chave tá tudo no pescoço, na cara manda o grupo Famoso e bem conhecido, coração de várias amantes Dos pés a cabeça é a marca do diamante Joga os bala pro ar Tá quebrando a chuva de ninguém Calma, calma 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 Tu vai puxar Tu vai me dar a mão Parabéns aí pra Joel Sim Hoje é aniversário dele Queria mandar os parabéns pra Joel aí, nosso comparsa Tá completando ano hoje 17 anos 17 anos 17 anos, é Fica uma safadeza Eu falei com ele lá, 24 anos velho, eu nunca vou ter 24, vou falar pra 25, tá bom Por que? 24 do número do viado, porra É mesmo Sabia não era? Sabia, mas tá esquecido Tá ficando velho nosso comparsa Bora Vem Vem Tá capã Por que eu vou chamar aqui de tudo? Desde a pré escola foi só choro e desgosto Uma criança que não teve sorriso no rosto Vergonha do seu próprio corpo, calado Não se juntava com os coleguinhas só por não ser magro Sempre pra baixo, ninguém se aproximava Era lembrado só na hora das piadas Tapas na cabeça, chutes, risadas Na hora do recreio se tornava um saco de pancadas Humilhação na escola era todo dia Ano após ano e não mudava sempre a mesma fita Um bom pivete que vivia como escravo Guardava toda a dor e choro sofrendo calado Com 12 anos no recreio comemoração Na última semana de aula apresentação A escola inteira divertindo no pátio Ele na cadeira sentado em silêncio solitário De repente um pivete junto a todos da escola Xingando ele de gordo, dizendo tu é um bosta Cala a boca que agora eu vou acabar com tua vida Com a maior frieza deu um chute na barriga A molecada em volta aprovando o espetáculo Gritando, pisando no garoto desmaiado Como se fosse um assassino sem ter feito nada Sem nenhum motivo pra ganhar cuspidas em sua cara Adolescência é uma fase que marcou por uma linda garota Ele se apaixonou Três anos de um amor que se habitava no menino Três anos de um amor que nunca foi correspondido Na hora de falar que aparecia é o mínimo Que beleza não importa, tanto faz se é bonito A maioria fala, mas não faz o menor sentido Já que na hora da escolha julga a capa e não o livro Assim ele cresceu Zoado, excluído, humilhado, derrotado, fracassado e sem amigos O que ninguém sabia é que toda humilhação no seu caderno de poesia se tornava inspiração Último ano da escola no evento musical Perdeu medo e se inscreveu, porém ninguém deu moral Chegando o grande dia, toda festa preparada Autoridades, professores, familiares e a quebrada Último a se apresentar, muito confiante em si Todo mundo questionava o que ele fazia ali Ativou o microfone e respirou